eu consegui pegar ai olha bichinho só vai ser não pisca coisa que eu perco só vai ser a isca hoje pego o anzol aqui ó bota ela eu vou mandar aqui pertinho tá bom rasinho 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 tá que belisca ó perrou perrou pegou pegou hahaha eu comecei que que é isso é a minha isca ai ai eu nem tava esperando ela agora aí ó pintadinha já vai para isca já ah vai ver mandei comer Neto vira ó ó perdi perdi não perdi nada tá aqui ó perdi agora caramba era peixe bom olha só tava com ela na boca cara e puxando pra cima meu eu achei que tinha perdido ele tinha era puxado pra cima ó ó de novo tá puxando pra cima ó pegou e tá puxando pra cima ó tomei um tchau não acredito eu não acredito nisso ele tá pegando e puxando pra cima próximo ferro ele vai se lascar comigo ó oh próximo ele vai as facar comigo e agora quando ele pegar ele começar a correr paraū Royal o chi deixa ele comigo ó ó ó ó ele puxando para cima de novo ó ó aí ó e agora tu vai se lascar e tá passando coisa na boca ó ó ele puxando para o meio ó eu falei que tu ia se lascar eu avisei eu avisei tava falando para ti ficar passeando com minha risca aí piramutaba que linda rapaz que linda vem cá deixa eu pegar um alicate de contenção aqui que esse bicho fura viu fura mas fura com gosto calma que eu não quero que o perdimento vira também não olha aí a bichinha essa famosa piramutaba e dizem também dele roncar diz que peixe que ronca é porque espeta bagre que ronca porque tem espinho que espeta e esse espeta mesmo vai se embora